Quer começar a ganhar uma boa grana aí no conforto da sua casa, literalmente trabalhando de home office? Essa profissão que tá em alta aqui no Brasil. Porém, a maioria das pessoas aqui no Brasil ganha em real, né? E a gente sabe que nossa moeda tá desvalorizando. O método que eu vou te trazer hoje é um site gringo, onde você vai ganhar em dólar, ou seja, 5 vezes mais. Trabalhar no conforto da sua casa, você pode usar um celular ou um computador e ainda ganha em dólar, vai ganhar 5 vezes mais do que a grande maioria aqui no Brasil. Curtiu a proposta? Tá interessado? Faz o seguinte, vem comigo que hoje você vai ganhar dinheiro. E aí, pessoal? Beleza? Eu sou o Salve Alvaradoque. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Play Negócios. Eu estou mega blaster animado, porque essa plataforma, cara, tem alguns detalhes aqui que eu preciso falar pra vocês. Essa plataforma passou por várias análises de analisadores online, pra ver se tem credibilidade ou não. E ela foi aprovada em todas. E detalhe, todo mundo elogiando. Então, é uma parada que não só você, como algum amigo que você conhece, pode tirar uma boa renda extra. Eu estou falando de você fazer um, dois salários mínimos, porque você vai ganhar em dólar. Então, isso que é interessante. Outro detalhe importante também. Eu vou te mostrar todo o passo a passo, desde fazer a sua conta, porque tem alguns detalhes ali muito importantes que você tem que colocar também na hora do cadastro, tá? E claro, se você ainda não for inscrito no canal, corre aí, se inscreva, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fechou? Combinado? Deixa o seu like. E claro, todo mundo que comenta aqui abaixo e segue tudo isso que eu falei, concorre a 50 do PIX. Então, capricha no seu comentário aqui abaixo. Beleza? Sem mais delongas, deixa eu vir aqui, ó, pro meu computador. Galera, dá pra você usar o seu celular, o seu computador. Eu vou deixar aqui essa plataforma no primeiro comentário fixado, tá? No primeiro comentário fixado. Mas vamos lá. Primeiro, essa plataforma vai vir toda em inglês, ok? A página inteira tá em inglês. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui com o botão direito do mouse, traduzir para português. Assim, vai ficar do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Tudo em português, beleza? Hackzinho aqui pra vocês. Ganhe dinheiro online com o site de pesquisa que paga mais rápido. Ah, isso agora é pesquisa. Ah, e tudo mais. Lembra que eu falei pra você que é home office? Eu vou te passar aqui um hackzinho pra você ser aprovado em quase todas as pesquisas. Exatamente isso. Ou seja, tudo que aparecer em dólar aqui, tu vai colocar no bolso. Pronto e acabou. Fica aí comigo que eu vou te mostrar como funciona e como é que você vai fazer isso. Beleza? Primeiro passo, pessoal. Você vai vir aqui em Juntas hoje, ok? E aqui você vai ter que colocar o seu nome, sobrenome, usuário, sua senha que tem que ter no mínimo oito dígitos, ok? Deixa eu fazer aqui a senha. Eu vou fazer exatamente todo o passo a passo com você. E seu e-mail duas vezes. Eu vou usar esse aqui hoje, tá? Coloquei aqui meu nome, nome de usuário, sobrenome, tudo bonitinho. Endereço eu vou colocar rua, linha, cidade de São Paulo, ok? O CEP, eu vou colocar um CEP qualquer aqui também. Pessoal, como eu tô gravando e tal, eu não vou colocar exatamente o meu endereço, tá? Isso aqui é só pra aula ficar didática pra vocês. Brasil, aqui ele vai pedir o Estado, mas Estado e província somente nos Estados Unidos. Então, como não é Estados Unidos, não é importante colocar isso aqui, fechou? Você vai clicar aqui no próximo. Aqui ele vai pedir algumas informações importantes. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui também só um e-mail de teste. Beleza? Deixa eu colocar qual que eu tô usando. Acho que é o... É, eu acho que é isso. Beleza. Isso aqui é só um e-mail de teste. Você pode colocar aqui. Você já tem que colocar logo de cara. Samuel, o que é esse e-mail? Por que eu tenho que colocar esse e-mail? Pra você receber nessa plataforma, e aqui entre nós, essa plataforma ela paga de forma instantânea. Como assim? Você vai clicar no botão e já vai receber. É exatamente isso que funciona. Pra isso, você precisa ter uma conta Paypal. Então, entre aí na Google, escreva Paypal e crie sua carteira. Isso aqui é um banco online. É muito simples, muito rápido de você fazer. E você consegue receber pagamentos internacional. Tá? Então, por exemplo, você vai receber lá 100 dólares, 200 dólares. Automaticamente, o Paypal já vai fazer a conversão pra você. E você já consegue sacar pra sua conta bancária aqui no Brasil. Muito simples, muito fácil. Então, beleza. Você fez lá um trabalho mesmo, 100 dólares, 543 reais vai aparecer aqui no seu saldo e você pode sacar. Se ligou? Beleza? Vamos continuar aqui. Vou colocar aqui esse. Você pode colocar o seu saldo Skrill, que é uma outra carteira igual ao Paypal. Ou sua carteira de Bitcoin. Mas aí fica o seu critério. Beleza? Fica o seu critério se você quer receber por esses meios ou não. Clica aqui em todos os termos e clica aqui em enviar. Username já existe. Submit. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar Samuel Bradó. Aqui, ó. Tem alguém usando o meu username aí, papai. Vamos lá, não tem problema não. Vamos lá. Vou clicar aqui em Submit. Vamos esperar. Show de bola. Agora ele me mandou, ele vai me mandar um e-mail para confirmar essa conta. Então, eu vou acessar aqui o meu e-mail, ok? Já está aqui, ó. Superpay.me. Vou clicar aqui para confirmar e ele vai me dar esse código. Vou copiar esse código e vou colocar aqui, ó, para confirmar. Vou clicar em confirmar. Você tem que fazer dessa forma. Ou você clica nesse link aqui para confirmar. Também funciona, tá? Fica o seu critério aqui. Outra coisa interessante, ó. Vamos clicar aqui de novo. Botão direito, você vem aqui em cima. Traduzir para ficar tudo em português e ficar cada vez mais fácil para você. Cara, eu vou te explicar essa plataforma por algumas etapas, tá? Quais são os meios, como que a gente vai fazer para sacar. Tudo bonitinho, beleza? Bom, primeira coisa que a gente vê logo de cara aqui, ó. Existem várias plataformas de pesquisas. Aqui em cima também, ó. Pesquisas pagas, offer house, referências, que eu já vou te explicar como é que funciona. Retirar o seu dinheiro e tudo mais. Aqui embaixo, ó. Ganhe dinheiro com os nossos fornecedores de pesquisas mais populares. O site, ele já te ajuda a escolher as pesquisas que a galera mais está conseguindo responder. Então, isso é muito legal. Por quê, ó? Mais popular. Você consegue ganhar até 40 dólares por dia. 40 dólares por dia dá equivalente a 217 reais. Deixa eu pegar aqui a calculadora, ó. 217 reais. Vamos arredondar aqui para 210. Vamos arredondar para baixo. Se você trabalhar isso aí pelo menos 24 dias no mês, você consegue tirar 5 mil reais de salário. Tá? Samuel, ah, mas eu não consigo trabalhar tudo isso. Então, vamos dividir por dois. Vamos supor que você só trabalhe 12 dias e você faça exatamente a meta diária aqui de 40 dólares por dia. Você consegue tirar 2 mil 520 reais. É exatamente isso que você consegue com essa plataforma, tá? Fazendo exatamente e respondendo. Lógico, nem todas as pesquisas que você responder vai ser validada. Mas lembra do hackzinho que eu vou te passar? Vou te passar um hack para você conseguir ganhar muito dinheiro. Então, vamos clicar aqui em pesquisas pagas e aqui já vai aparecer todas as possibilidades, tá? E olha que legal. Aqui, ó, você ganha 1.12 dólares, 0.28 cento de dólar, 1.16 dólares. Se a gente colocar aqui, ó, 1.16, vai dar exatamente 6 reais aqui, ó, para você responder essa pesquisa. Essa outra vai dar 0.24. Você vai responder mais uma, vai dar mais 1.30. E assim sucessivamente, assim você só vai aumentando cada vez mais o seu saldo. Só que tem um negócio que passa muito mais credibilidade aqui, além de todas as pesquisas, que eu já vou falar para você. Antes, volta aqui comigo. O negócio é o seguinte, muita gente me pergunta se é possível ganhar dinheiro na internet. É super possível. Inclusive, eu vivo exclusivamente da internet. E já já até vou te mostrar um hackzinho nesse vídeo que eu estou te mostrando agora. Como que você pode faturar mais com essa plataforma. Porém, essas plataformas, você vai ter ganhos, mas o ganho não vai ser exponencial. Se você quer viver na internet, você precisa ir para uma próxima etapa. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. Existe uma metodologia no qual eu dei o nome de Grana Turbo, onde você pode ganhar no piloto automático. Sem precisar assistir vídeo, vender nada, fazer tarefa, nada do tipo. É 100% automático. É baseado em geradores de renda, no qual você ganha no piloto automático. Você só vai precisar configurar e receber todos os dias aí, direto na sua conta. Outra coisa importante. Vários alunos estão faturando, tirando um, dois, três, quatro salários mínimos. Simplesmente deixando esse sistema trabalhar por eles. Detalhe, você não precisa vender absolutamente nada, tá? São poucas vagas, eu não consigo dar atenção para todo mundo. E detalhe, já tem aluno ganhando muito dinheiro e você pode ver os resultados deles aqui, no primeiro link da descrição e entrar para dentro dessa comunidade também. Quer que eu te prove mais um detalhe? Dá uma olhada aí, um depoimento genuíno de uma das nossas alunas que já está tendo resultado. E dá uma olhada no que aconteceu aí com a cabeça dela quando ela teve acesso a essa metodologia. E aí o curso do Granaturno me trouxe, me abriu um leque, mas um leque de oportunidades mesmo. Mas assim, eu também tenho agora a oportunidade de saber que eu vou poder deixar o dinheiro trabalhando para mim e poder ajudar mais os meus filhos, mais a minha família, porque eu tenho duas netinhas, inclusive. Sabe como eu estou satisfeita com o Granaturno? Viu aí, curtiu? Clica aqui no link e aproveita. E se não estiver aparecendo o vídeo para você, é porque as vagas já se esgotaram, tá? Isso aqui não é papinho de vendedor não. Não dá para todo mundo, cara. Não dá para todo mundo, beleza? Eu sou muito sincero nas coisas que eu faço. Se você quiser ganhar, te vejo do outro lado. Combinado? Clica aí no primeiro link. Bom, sabendo disso, meu povo, vamos voltar para cá, porque eu quero te mostrar exatamente o que você pode ganhar e por que essa plataforma é tão boa. Lembra que eu te mostrei aqui todas as pesquisas? Você pode clicar aqui e começar a responder, beleza? Eu não vou clicar e responder, senão o vídeo vai ficar gigante aqui. Se vocês quiserem um vídeo especial, exclusivo, eu faço um respondendo as pesquisas e tudo mais. Eu já vou te passar o hackzinho para você ser válido em todas as pesquisas que você faz. Ou pelo menos 99% delas. Aqui do lado tem um chat. E aqui você consegue ver as pesquisas que as pessoas acabaram de fazer. Por exemplo, essa pessoa aqui, ela acabou de fazer essa e ganhou 300 de dólar. Essa aqui ganhou 500 de dólar. Essa aqui ganhou 34 centos de dólar. Se você clicar aqui, você já vai direto para a pesquisa que essa pessoa respondeu. Assim você também pode ganhar. Se você ver essas pessoas ganhando aqui, ganhou 1.55, você pode clicar aqui e ir para essa pesquisa também. Às vezes vai, às vezes acaba a pesquisa e manda para outra, tá? É normal. Porém, aqui você tem um validador das pesquisas que estão pagando legal. Inclusive você consegue ver até os saques aqui que as pessoas estão fazendo aqui. Recebendo sua solicitação de pagamento de 6.58 dólares. Muito massa. E aqui você pode mandar mensagem também para o pessoal se você quiser, tá? Sabendo disso, pessoal, eu vou te passar o hackzinho aqui antes de te mostrar como que você saca. Todas essas pesquisas, principalmente a World Service, tem um macetezinho. E presta atenção. Dentro dessas pesquisas, se você clicar aqui, ele vai começar a pedir alguns detalhes sobre você. Tem muita gente que vai preencher isso aqui e acaba colocando que está desempregado, acaba procurando uma renda extra e tudo mais. Esse tipo de pessoa não é qualificado para esse tipo de pesquisa. Essas pesquisas, presta atenção no que eu vou te falar. Ela busca simplesmente pessoas consumistas. Como assim, Samuel? Pessoas que estão gastando dinheiro. Então aqui, por exemplo, você tem que colocar que você é acima de 18 anos. Você tem que colocar que você trabalha, que você tem um bom salário. Quantas geladeiras você tem? Cara, eu tenho 5. Quantos carros você tem? Tenho 6. Por quê? Assim, as suas pesquisas vão ser validadas. Você vai ter um perfil de pessoas consumistas. Então toda vez que você for responder qualquer uma dessas aqui, tá? Qualquer uma dessas, responda como se você fosse uma pessoa consumista. Só assim você vai conseguir ter um bom desempenho e uma boa lucratividade. Fechou? Bom, sabendo disso, cara, só com isso aqui vocês vão conseguir fazer uma boa ganha. Eu já estou até com 20 centos aqui, olha que legal. Já ganhei aqui 1 real. Incrível, né? Muito rápido, muito simples. Você vai vir aqui em retirar, ok? E aqui vai ter várias opções. Cara, como eu já tenho 20 centos aqui, se eu juntar aqui mais 80 centos, você viu que eu ganhei 20 centos muito rápido, mais 80 centos eu posso clicar aqui, ó, clicar e já receber o meu saldo em Paypal. Aqui ele leva até 8 horas para pagar, mas você recebe normalmente. Esse aqui você só vai clicar e automaticamente já vai para a sua conta, só que você só pode transferir de 50 em 50. Ou seja, em reais aí, 50 em 50 vai dar 270 reais por dia, só que você recebe na hora na sua conta, tá? E aqui tem outras formas também que você pode solicitar. Sabendo disso, você pode ganhar muito dinheiro. Outra coisa importante também é que todas as pesquisas que você responde, você tem que vir aqui em converter pontos em dinheiro, ok? Então você vai sempre vir aqui em converter pontos, vai vir aqui em retirar, converter pontos, você vai pegar todos os seus pontos, vai colocar aqui, ó, vamos pôr, mil pontos. Ou seja, eu tenho 10 dólares em dinheiro. Clico aqui em converter, aqui não vai ter nada porque eu não tenho saldo, tá? Quando você converter, já vai aparecer aqui em seu cash e você já pode fazer os seus saques aqui normalmente. Fazendo isso, você já consegue ter um bom resultado, beleza? Bom, pessoal, é isso. Clica aqui no primeiro comentário fixado e faça o seu cadastro. Qualquer dúvida que você tivesse, pode colocar aqui abaixo nos comentários também. E é claro, se você quiser começar a ganhar no automático, clica aí no primeiro link da descrição e aproveita enquanto ainda tem vagas, tá? Então clica aí, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, clica e veja se está aparecendo no vídeo. Se tiver, ainda tem vaga, corre e garante a sua. Outro detalhe importante, vai aparecer mais dois vídeos aqui top de linha para você colocar uma boa grana no seu bolso. Inclusive, esse aqui, ó, você consegue receber hoje. Exatamente, esse aqui. Clica nesse vídeo e aproveita também. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!